Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E nesse vídeo, né, obviamente, comentando mais novidades aqui da temporada 7 do jogo. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar uma parada bem importante, né, explicando pra vocês como que tá funcionando as estrelas de batalha, né, para você desbloquear os itens do passe e também os artefatos alienígena, que é para você desbloquear, né, os estilos aí da primeira skin do passe. Olhem só, eu já estou aqui no lobby do jogo, né, esse aqui afinal é o novo lobby, né, pra quem ainda não entrou no game. E tipo assim, aqui no canto esquerdo dá pra ver, ó, recursos da temporada 7. Estrelas de batalha, eu tenho 35, artefatos alienígenas, eu não tenho nenhum, e barra 0. Na real eu tenho barra, só que aqui não mostra, enfim, tá bugado. E se você clicar nesse ponto de interrogação, aqui então, né, tem a explicação de cada um dos itens. Estrelas de batalha. Ganhe 5 estrelas de batalha toda vez que subir de nível. Gaste estrelas de batalha para resgatar recompensas do passe de batalha na ordem que preferir. Então, tipo assim, aqui eu vou fechar e mostrar então direto como que isso funciona. Bom, cada nível, né, que você upa, você consegue 5 estrelas, tá? Então, continua basicamente a mesma coisa no sentido de que todo nível, né, que você upa, você consegue itens do passe. Só que agora você pode escolher, né, qual item você quer comprar pelas estrelas. Então, tipo assim, eu tenho 35 estrelas e eu já posso, né, comprar esse envelopamento, né, que custa 5. V-Bucks também, 5 estrelas, mais essa mochila. Eu posso comprar, né, muitos itens aqui da primeira página. Agora, se eu quiser comprar direto da segunda página, eu não consigo, tá? Porque aqui em cima tá escrito o seguinte, resgatar mais 4 recompensas ou alcançar o nível 10. Então você não pode, tipo, já começar a temporada e tentar comprar a skin lá do nível 100, né, que é o Rick, porque você não consegue desbloquear a página 10, tá? Aqui, por exemplo, você, né, tem que resgatar mais 89 recompensas ou alcançar o nível 90. Cada página, na verdade, você tem que alcançar mais 10 de nível, né, para desbloquear também. Tipo, aqui nível 80, nível 70, nível 60 e assim por diante, tá? Então a gente não pode, né, resgatar itens muito além do passe, tipo, agora no início da temporada, mas o lado bom é que a gente pode resgatar o item que a gente quer aqui no começo. Tipo, ao invés de eu seguir a ordem correta do passe, né, como era antigamente, eu posso, né, comprar primeiros itens que eu mais gosto. Tipo, se eu tivesse somente 5 estrelas, ao invés de eu, tipo, conseguir envelopamento, né, se, por exemplo, fosse o item do passe vir seguinte, eu poderia comprar V-Bucks se eu tô precisando agora, tá ligado? Então assim você pode, né, comprar o item que você quiser. E eu, sinceramente, gostei bastante desse novo sistema, aqui através das estrelas de batalha. Então, infelizmente, não voltou as estrelas como era antigamente, né, dando categoria, mas elas voltaram de uma forma totalmente diferente que eu gostei muito, né, desse novo sistema. Sinceramente, achei legal, mas enfim, né, comenta se você gostou, se você achou estranho. Eu acho que essa questão de achar estranho, galera, vai se adaptar, né, bem rápido. Mas enfim, eu sinceramente gostei muito disso. Bom, agora voltando aqui pro lobby, eu quero falar a respeito, então, né, dos artefatos alienígenas. Olhem só. Só um aviso aqui, mano, é que nessa parte eu falo sobre os artefatos alienígenas, e o vídeo, né, que eu mostro todos os locais dos artefatos, eu já postei, tá? Então, se você quer saber todos os locais aí dos artefatos alienígenas, dá uma conferida no vídeo mais cedo, eu mostrei todos os locais pra vocês. Nessa parte aqui, né, eu fico falando que eu vou postar depois, mas é porque eu acabei gravando isso antes, tá? Mas enfim, né, o vídeo mostrando esses locais já foi postado, beleza? Enfim, segue o vídeo. Só que tipo assim, né, pelo que a galera tá falando, toda semana vai ser liberado novos locais pra gente resgatar esses artefatos. Só que aqui diz que você também pode encontrar dentro de baús cósmicos, tá? Só que um detalhe importante, eu ainda não abri nenhum tipo desse baú, e pelo que a galera tá falando, é um baú exclusivo do modo esquadrão, que você só consegue abrir, né, junto com os seus amigos do esquadrão, ou seja, todo mundo abrindo o baú ao mesmo tempo, tá? Então esses baús, pelo jeito, não estão disponíveis em outros modos, somente no modo esquadrão. Só que se você não tem amigos, né, pra jogar, tipo eu, se você é um cara solitário, você pode, né, simplesmente resgatar os artefatos aí pela ilha, né, que tem locais espalhados, como eu falei no próximo vídeo, né, eu vou mostrar todos os locais, né, tudo certinho, com mais calma para vocês, tá? E aqui, então, né, fala sobre as barras de ouro, né, que todo mundo já sabe como funciona, a gente ainda pode comprar, aí, né, tarefas dos personagens, enfim, cabines telefônicas espalhadas no mapa também, agora, né, também voltou as máquinas de venda, pra quem não sabe, para comprar itens aí espalhados no mapa. Só que, tipo assim, mas agora eu quero mostrar especificamente, né, a skin do Quimera, que a gente desbloquei, então, né, conseguindo os artefatos que eu acabei de falar, olhem só, mano, quanta coisa legal a gente pode customizar da skin. Tem muita coisa mesmo. Eu tava falando que eu acho que seria muito legal, porque queremos colocar de novo, né, uma skin que nem foi a Maia, lá na segunda temporada, skin customizável, e eles me mandaram muito bem nessa skin aqui, mano, porque, como tem esse tema alienígena, tem customizações muito diferenciadas. Olhem só essa aqui, modificação da cabeça dele, muito insano, muito insano, olhem só que coisa legal. Dá pra fazer muitas combinações legais. Aqui tem a parte inferior, né, da cabeça, a parte ali do queixo, da boca. Olhem só, mano, aqui o alienígena com barbão, mano, que coisa louca. Aqui tem os olhos, a gente pode também, né, customizar a cor dos olhos. Aqui tem a pele, né, a cor da pele e tudo mais. Tem a pele, né, do personagem inteiro. Padronagem, no caso. Aqui tem armadura. Enfim, né, dá pra ver que dá pra gente desbloquear muita coisa desse personagem, né. Tudo isso, claro, a gente consegue, né, adquirindo aí os artefatos alienígenas, beleza? Então já comenta se você gostou da skin customizável aqui dessa temporada. Eu também gostei muito. Tipo assim, eu sinceramente prefiro skin feminina, mas essa skin aqui, mano, ficou muito legal pra ser customizável, porque é alienígena, tá ligado? Então dá pra fazer qualquer coisa, basicamente, no personagem, que tudo vai fazer sentido, já que é um alienígena, não é um ser humano normal, né, como a Maia, por exemplo. Enfim, eu gostei muito disso também. Então se você não sabia, você consegue customizar essa skin aqui, né, de várias maneiras diferentes. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre os itens, né, explicar como que funcionam os itens lançados aqui na temporada 7. Primeiro eu vou falar, então, dos OVNIs. A gente pode encontrar alguns OVNIs espalhados pelo mapa, e quando a gente pilotar o OVN, ele tem algumas funções bem legais. Uma delas, que eu achei a melhor, é de abdução. Você pode abduzir, né, objetos que tem no mapa. Tipo, carregar um objeto, né, vou dizer assim, abduzi-lo até outro local, você pode largar ele, como dá pra ver aí na gameplay de fundo, e você pode abduzir qualquer tipo de objeto, praticamente, que tem no mapa. Lata de lixo, até mesmo moita, arbusto, né, a gente pode abduzir, tipo, a vegetação. Eu achei isso muito louco. Então a gente não pode, né, mais ser abduzido pelas naves, como tava acontecendo no final da temporada passada. Nós mesmos, agora, né, podemos controlar os OVNIs e abduzir objetos aí pelo mapa. E outra coisa que ela tem é a parte do tiro. A gente também pode dar tiro, né, que sai um raio ali muito forte, aí, pra causar dano nos oponentes. E assim, né, como todo veículo que já foi lançado no jogo, tem turbo também. A Epic Games adora, né, colocar essa parada de turbo nos veículos, e o OVNI não é diferente. Você pode usar o turbo também, né, para se locomover um pouco mais rápido. E agora, então, né, quero falar sobre as novas armas. Olhem só que interessante. A Epic Games colocou uma matéria lá no site deles, falando um pouco, né, sobre cada arma. E, tipo assim, não tem por que explicar, porque as armas são simples. Uma delas é o rifle pulsor, o scanner de reconhecimento, arma de energia. Isso aí vocês vão notar, né, bem simples ali, jogando, se não encontrar as armas, também bem fácil de encontrar. Só que agora eu quero falar especificamente da criação de armas, que foi completamente modificada. Como eu tinha falado, não tem mais os ossos de animais, pra gente criar armas primais, e também não tem mais peças mecânicas. Agora, o que a gente tem, né, para criar armas é esse novo material, né, chamado porcas e parafusos. E a gente só pode fazer três tipos de armas diferentes. O rifle de rajada, a SMG de disparo rápido, e também a espingarda de ação por alavanca. Então, se você encontrar um rifle comum na sua partida, ou uma SMG comum, ou uma espingarda comum, você pode utilizar esse item mais, a porca e parafuso, para fabricar, então, né, criar essas novas versões, né, de cada tipo de arma. Não é, né, como era a temporada passada, tipo, aprimorar a arma, isso aqui é apenas modificar o tipo, né. Eu, sinceramente, prefiro, por exemplo, o rifle normal, não gosto muito do rifle de rajada. Eu prefiro também a pump, a tática, do que essas espingardas de ação por alavanca. Então, eu não acho que eu vou utilizar muito, né, o sistema de criação aqui dessa temporada, mesmo assim, né, para todo mundo ficar ciente que o sistema ainda continua no jogo, só que de uma forma, né, totalmente diferente, um pouco mais minimizado, né, vou dizer assim, do que em comparação, aí, a temporada passada, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou desse novo sistema do passe, né, para a gente pegar os itens, né, comprando através de estrelas. Eu achei isso bem interessante, mas, enfim, quero saber, claro, as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado como que está funcionando esse novo sistema, e também, né, para ficar sabendo, aí, dos artefatos alienígenas que já estão espalhados no mapa. Lembrando, mais uma vez, que o próximo vídeo que eu postar, eu vou mostrar todos os artefatos colocados no mapa aqui na primeira semana dessa temporada 7, tá? Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!